E aí pessoal, beleza? Eu sou o Ramon e seja muito bem-vindo ao canal das Curiosidades. Então, antes de começar, já se inscreve aí no canal e deixa seu like pra dar aquela mega ajuda aí pra gente. E hoje é dia de conhecermos mais um estado brasileiro, é hora de irmos para o Amapá. E esses aí já foram os estados que nós vimos até o momento e, sem mais enrolação, vamos nessa! Com mais de 142 mil quilômetros quadrados, o estado do Amapá é o 18º maior estado brasileiro e o segundo menos populoso, com somente 862 mil habitantes. Sua capital e maior cidade é Macapá, com uma população estimada em 512 mil pessoas. O estado é dividido em duas grandes regiões e possui ao todo 16 municípios. Suas maiores cidades, além da capital, são Santana, Laranjal do Jari, Oiapoque, Mazagão e Porto Grande. O seu nome é de origem Tupi e significa lugar da chuva. Entretanto, há outra versão que diz que o nome vem da língua Nyagetu e significa terra que acaba ou ilha. Até 1943, o estado pertencia ao Pará. Porém, acabou sendo desmembrado e transformado em um território federal, por decorrência da Segunda Guerra Mundial. Se manteve nesse status até 1988, quando foi elevado a estado. Em 1713, foi assinado o Tratado de Utrecht, onde a França reconhecia o rio Oiapoque como fronteira entre o então território português, Brasil, e o francês, Guiana Francesa. Mas bem, em 1895, a França invade grande parte do território do estado com o intuito de anexá-lo, pois alegava não reconhecer a fronteira, o que ocasionou um conflito armado na região. A situação só foi definida em 1900, com um laudo suíço dando vitória à causa brasileira. Macapá concentra 60% de toda a população do estado, e o que é mais curioso em seu território é que ele cerca completamente o território do município de Itaubau. Situada às margens do rio Amazonas, sua capital foi fundada em 1758, e o seu nome vem da palavra tupi Macapaba, que significa lugar de muitas macabas. Macaba é um tipo de árvore da região. Inclusive, é na cidade onde está uma das maiores fortalezas da América Latina. A fortaleza de São José de Macapá possui 30 mil metros quadrados e uma capacidade para abrigar 1.200 militares. A construção começou em 1764 e levou 18 anos para ficar pronta, sendo inaugurada em 1782. Essa fortaleza, no entanto, acabou nunca sendo usada em conflitos militares. E quando estiver por lá, não deixe de conhecer o famoso Bioparque, que possui 107 hectares e está completamente dentro da cidade. Nele, há animais, passeios, trilhas e até tirolesa. Além desse, não deixe de conhecer o Museu Sakaka, que ocupa um espaço de 21 mil metros quadrados, com exposições a céu aberto e que retratam diferentes ambientes amazônicos e a cultura de seus povos. Com certeza, você já deve ter ouvido falar de Stonehenge, lá na Inglaterra. Bom, saiba que no Brasil também há um e está localizado no Amapá. O sítio arqueológico Calsoene foi descoberto no século XIX e é composto por mais de 127 monólitos com mais de 4 metros de altura, erguidos em um raio de 30 metros. Construído há mais de 2 mil anos, não se sabe ao certo quem ergueu mesmo, mas sabe-se que ele era usado como observatório astronômico, com função muito similar à de Stonehenge. A construção era utilizada para acompanhar as épocas de chuva, orientar a chegada das estações, as mudanças do clima e marcar o fim dos grandes ciclos, equivalente ao nosso ano. Quando falamos dos extremos do Brasil, é comum falarmos Oiapoque e Chuí, mas isso não é bem verdade. O ponto mais ao norte do Brasil fica em Roraima, no Monte Caburaí. O Amapá é o único estado brasileiro totalmente isolado por terra do restante do país. Isso pelo fato de nenhuma rodovia chegar ou sair dele. Se você for de outro estado e quer chegar até Macapá, por exemplo, em algum ponto você deverá pegar avião ou barco. E falando em conexão territorial, o estado é a única unidade federativa do Brasil a ter fronteira com o território de um país europeu, no caso, com a Guiana Francesa, que é um dos departamentos ultramarinos da França. E lembra que eu falei que o estado não tem nenhuma ligação por terra com outro estado? Bom, pelo menos ele tem com esse pedaço da França e, consequentemente, com a União Europeia. A ponte localizada no município de Oiapoque ficou pronta em 2011, mas somente em 2017 é que foi aberta. Tudo isso porque o lado brasileiro ficou incompleto, demorando a construir a alfândega fronteiriça, asfaltar os acessos à ponte e tudo mais. Abriga o maior parque ambiental do país e o maior parque de floresta tropical do mundo. O Parque Nacional das Montanhas do Tumucumac ocupa quase 30% do território do estado. É muitas vezes tido como a Guiana Brasileira. Isso porque geologicamente pertence ao escudo das Guianas. Essa região já chegou a ser chamada, inclusive, de Guiana Portuguesa. Ao todo, eram cinco Guianas. A portuguesa, a francesa, a inglesa, a holandesa e a espanhola. Hoje, existem três, com uma delas sendo chamada de Suriname. Você sabia que partes do Amapá já fizeram parte de uma nação independente? E isso aconteceu algumas vezes. A República Independente da Guiana, ou República de Kunani, foi fundada por franceses e escravos fugitivos em 1886, do território brasileiro contestado pela França. Ambos os países não o reconheceram. De 1887 a 1891, ocorre a Segunda República de Kunani, que novamente foi colocada abaixo. Mas os caras não desistiram. Em 1901, um francês naturalizado brasileiro proclamou-se presidente do agora Estado Livre de Kunani, que acabou sendo dissolvida em 1904. Porém, até 1911, o seu fundador ainda afirmava ser o presidente desse país. Enfim, foi só B.O. Sua capital é a única cidade brasileira a ser cruzada pela linha do Equador. Sendo assim, parte da cidade está no Hemisfério Norte e outra parte no Hemisfério Sul. E logicamente falando, Macapá enfrenta duas estações do ano simultaneamente. Por exemplo, enquanto um lado está no inverno, o outro está no verão. Mas isso não é sentido no dia a dia. Ah, e inclusive por lá, há um estádio chamado o Zerão. E o campo está exatamente dividido pela linha do Equador. Cada time fica em um hemisfério. Mas agora vem a polêmica. Parece que o marco zero da cidade não está bem na linha do Equador. Está a cerca de 70 metros deslocado ao norte. Dessa forma, o Zerão não é exatamente dividido por ela. E é possível verificar isso no Google Maps. Esse erro não foi proposital. Eram os métodos antigos que não eram tão precisos. Um ponto do estado que você deve conhecer é a Cachoeira de Santo Antônio do Jari. Mas ela, infelizmente, teve sua vazão afetada por uma hidrelétrica. Inclusive, próximo a ela, há um túmulo de um nazista que atuava em uma missão na região. Os nazistas tinham um plano para esse local. Outro ponto que você não deve deixar de conhecer é a Serra do Navio. E um dos locais mais conhecidos da cidade é a Lagoa Azul. Essa lagoa se formou em uma cratera originada pela mineração. Entretanto, é própria para o banho. Uma das maiores celebrações do estado é o Sírio de Nazaré, que homenageia Nossa Senhora de Nazaré, considerada a Santa Rainha da Amazônia. O Sírio chega a reunir até 200 mil pessoas. O seu dia mais importante é o 13 de setembro, data em que é comemorada a criação do antigo território federal do Amapá. Em sua bandeira, o verde representa as matas, o branco a paz, o azul o céu, e o preto simboliza o respeito àqueles que morreram pelo estado. A figura geométrica representa a fortaleza de São José. Por lá, Osga é lagartixa, Torá é quebrar, Gala Seca é idiota, Cabuçu é matuto, Malaco é ladrão, Chutado é correndo e Charlar é uma pessoa que se exibe. Alguns de seus pratos mais tradicionais são o camarão no bafo, o tacacá e o açaí. Já a bebida é a gengibirra, cujo principal ingrediente é o gengibre. Uma dança bem tradicional do estado é o mar abaixo, típica das comunidades afrodescendentes da região. É tido como identidade e patrimônio cultural de todos os amapaenses. Outras famosas manifestações culturais do estado são a festa de São Tiago em Mazagão e o festival de toada em Macapá, que gira em torno do boi bumbá, com diferentes grupos representando os bois caprichoso e garantido. Bem parecido com o festival de Parintins. Quem não viu o episódio do Amazonas é só ver lá. E bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje com algumas poucas informações sobre o Amapá. E se você tem alguma correção ou alguma curiosidade a mais, é só deixar aí nos comentários, beleza? Então se inscreve aí no canal, deixa seu like e por hoje é só. Até a próxima, valeu e é nóis, fui!